Como eu gostaria que você soubesse o quanto eu te quero E o que eu faria pra te manter feliz Te quero outra vez como te quis Sempre que a lua vai ao céu Fico sonhando acordado conversando com você Te imaginando do meu lado Preciso lhe contar minha paixão Preciso ocupar seu coração Preciso lhe contar minha paixão Preciso ocupar seu coração Sei que amar faz pena Tento encontrar um caminho pra te ameal Protejo este amor pra ser só teu Receito este amor maior que eu Protejo este amor maior que eu Me desenhei pra você Te tatuei em mim Me desenhei pra você Te tatuei em mim Meu amor tem nome e é uma fêmea Seus faróis enxergam o alto Seus transformadores dons inspiram e festejam o bem E eu louco e em mim Só desejo tempo para permanecer em sua festa E amá-la de forma que ela perceba E eu não precise jurar Esse sentimento me envaidece Saio por aí e dá vontade de gritar Seu nome ao infinito Mas não conto pra ninguém Ela pode sentir o meu melhor E isso basta no meu repertório de felicidades Como as pérolas radiantes que a envolvem Quero voltar aos sedosos braços dela E dizer te amo Como da primeira vez Dois amores, dois grudados Um abraço entregados Em carinhos que desejam não ter fim Me desenhei pra você Te tatuei em mim Me desenhei pra você Te tatuei em mim Me desenhei pra você 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 Me desenhei pra você